Música O filme na minha cabeça O filme eu me lembrava Coração esqueça Eu assalava de um copo Sozinhos curtiam da tristeza Cigarros queimados de lágrimas Sobre a minha mesa Hoje não sou O homem que me conheceu Voltando a você Hoje não sou A chance de me deixarão Meu grande amor Voltaram no meu coração Porque soltou a minha mão Sozinhos não sei caminhão Música Meu Deus Acorda Eu vi um copos malentos O filme na minha cabeça Passaram e eu me lembrava Coração esqueça Eu vi um copos malentos Sozinhos curtiam da tristeza Cigarros queimados de lágrimas Sobre a minha mesa Música Música